Oi, meninas! Olha, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui. Olha que fofo, tá? Então, tentei explicar o melhor possível pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá para os materiais e o passo a passo. Ó, e pra fazer o lacinho, vocês vão precisar de quatro pedaços de fita 17 cm, tá? E vocês também vão precisar de dois pedaços de fita de 20 cm e meio, caso vocês queiram fazer sobreposto. Mas esse laço pode ser feito só com a parte de cima, tá bom? Mas eu tô dando essa opção. Vocês vão precisar também de dois clipes ou alfinete. Pode ser o que você achar melhor pra poder... Pra trabalhar nesse laço, tá? Tá? Sela as pontas, vocês vão precisar de linha, agulha, cola quente, miolo e aplique da sua preferência também, sempre como eu falo. Então, é basicamente isso pra esse laço. Pra começar, eu vou começar com a parte de cima, tá? Aí, pra começar, eu vou pegar... Uma cor de cada, você vai usar duas cores ou estampa, tá? No caso que eu tô usando a de brilho, então, é... Se eu tiver usando estampada, por exemplo, a estampa vai ficar aqui por dentro e a parte lisa aqui por fora, tá? Então, eu quero o meu brilho por dentro. A gente começa com ela por cima. A gente vai começar a dobra com a parte que você quer aqui dentro do franzido por cima, tá? Vou dobrar aqui o meio... E vou colocar aqui um alfinete pra marcar o meio. Pronto. Agora, você vai pegar essa ponta, vai dobrar aqui... Eu vou colocar aqui esse clipe... E vou puxar ele aqui mais pro canto, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa outra ponta, vou dobrar aqui ao meio. Tá? Fica assim. Deixa as pontas bem alinhadas e se encontrando, tá? Aí, aqui, eu vou colocar o outro clipe também e vou puxar aqui mais pro meio. Então, inicialmente, vai ficar assim. Agora, você vai pegar essa ponta aqui e vai dobrar aqui, ó. Você vai pegar a ponta... Deixa eu cortar aqui um pouquinho aqui, que ficou maior. Ó. Agora, tá certinho. Aí, agora, ó, você vai pegar essa ponta aqui de cima, tá? E vai trazer aqui pro canto. Então, aqui vai ficar com o formato de um triângulo, certo? Quando você trouxer aqui pro canto, você faz direitinho aqui pra que as pontas fiquem juntinhas, tá? Você trouxe aqui pro canto, agora você vai pegar e vai... Essa ponta aqui vai unir com a ponta aqui de baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou tirar o clipe daqui. Você segura bem e nessa parte aqui, ó, você pode colocar o alfinete, se achar melhor, pra alinhavar depois, tá? Então, ó, vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar a ponta, vou trazer aqui pro canto, tá? E aqui vai formar um triângulo. E agora, ó, eu pego a ponta de novo e trago pra cá. Eu vou colocar o clipe aqui mesmo, pra ficar assim. Então, você pode usar um clipe ou você pode usar o alfinete, tá? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu resolvi deixar, não adiantar, porque assim é melhor... Dessas explicações, tá? Mesmo sendo da mesma forma. Você vai dobrar o meio, as fitas. Pega o alfinete aqui pra marcar. Marcou o meio, vou dobrar aqui, trazendo a ponta pro meio. E vou dobrar aqui, trazendo a outra ponta aqui pro meio. Junta tudo pra ficar tudo certinho, tá? Vou colocar outro clipe aqui, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar essa ponta, vou trazer pra cá. E junto aqui assim, né? Já alinham aqui tudo direitinho, pra ficar tudo alinhado com essa parte aqui de baixo, certo? Depois que você fizer isso, você vai trazer a ponta pra cá, pra juntar com essa ponta aqui do meio. Pronto. Aí, fica assim. Aqui você tem a opção de usar um alfinete ou usar o próprio clipe. Se esse clipe abrisse... Vou colocar o alfinete. Quando você usar o alfinete, aí você coloca aqui, ó, pra prender daqui da dobra pra cá, pro meio, tá? Aí, aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a ponta, trazer pra cá, deixa alinhado aqui. E eu vou pegar essa ponta e trazer aqui pra encontrar com a ponta que tá no meio. Tiro o clipe e ponho o alfinete ou o clipe aqui de volta. Pronto. Aí, vai ficar assim, tá? De duas partes. Como é que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai alinhavar e essa parte, ela é muito importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção quando vocês fizerem a de vocês. Eu vou alinhavar quatro vezes aqui e quatro vezes desse lado. Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer uma, ó, duas assim, mais ou menos no meio aqui, ó, dessa parte, tá? Então, eu venho uma, duas. E daqui, eu vou prender essa dobra, tá? Ó, vou prender aqui essa dobra. Três. E a quarta, ela vai vir na ponta. Tá bom? Porque assim fica tudo preso, bem bonitinho. E aqui, você vai continuar aqui, ó, na outra ponta, tá? Então, você vai continuar aqui na outra ponta. Não é pra botar a alinhava aqui no meio. Você pula aqui e coloca aqui na outra ponta, certo? Vou tirar isso aqui. Por isso que é melhor colocar o alfinete do que colocar o clipe, porque é pra ter mais segurança e as dobras não saírem, tá? Então, ó, vou continuar aqui, ok? Quando eu colocar aqui, eu já venho aqui na dobra, prendendo a dobra aqui. Aí, ó, um, dois, três, três, quatro. Então, é importante que vocês façam uma alinhava dessa forma, tá bom? Aqui, eu vou segurar. E arremetar. Então. Aí, ele vai ficar dessa forma, tá bom? Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Nem vou tirar o vídeo, tá? Sem dizer, porque eu vou voltar depois. Então, você vai começar aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Deixar tudo alinhado. Você vai começar aqui, ó. Um, dois. A terceira pega a ponta da dobra. E agora, você vai pegar a ponta aqui, ó. Da fita, que tá no meio. Tá? Então, vai ficar assim. Tira esse alfinete. E agora, eu vou começar de novo aqui na outra ponta. Vou pegar a ponta aqui da dobra e depois. Um, dois. Espero que tenha dado. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, serão oito alinhavos. Pra vocês fazerem aí, ó. E fica assim. Sempre gosto de juntar e voltar aqui. Porque fica melhor. Prende tudo direitinho. Pronto. Aqui é só arrumar. Agora, a gente vai juntar as partes. Passar um pouquinho de cola quente. Pronto. Aí, o laço de cima vai ficar assim. Tá? E agora, a gente vai fazer ele sobreposto, certo? Você vai fazer... Vou passar uma colinha. Você vai passar uma colinha aqui na ponta. E vai fazer um círculo. É o laço simples. Minha cola quente tá com a coisa curta. Aí, ó. Aí, eu passo aqui também e vou fazer dois círculos. Pronto. Círculos pronto. Você tem... É... Você vai pegar... Você tem não. Você vai pegar aqui, vai passar um por dentro do outro. Você tem outras opções também de fazer esse laço simples, tá? Não precisa ser cruzado, não. Aí, vocês alinham bem pra que as pontas fiquem juntinhas. E eu não quero ele muito aberto, então, eu vou deixar ele mais fechadinho aqui. Ok? Quando eu alinhavar, ele abre pouco. Se você quiser deixar ele mais aberto, aí você deixa aqui mais aberto, desencontrado as pontas. Tá? Agora, é só alinhavar. Seis vezes. No meio. Então, eu vou deixar ele mais aberto. Então, eu vou deixar ele mais aberto. Pronto. Aí, fica dessa forma o laço. E aqui, a gente vai sobrepor esse lacinho aqui. Então, o resultado dele vai variar conforme a fita. Essa é uma fita de tecido, ele fica mais assim. Essa daqui, na de cetim... Vou ver se tem como vocês verem, ó. A fita escura, aí ele fica dessa forma. Tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vou colar no meio. Pronto. Né? Aí, agora, é só fazer o acabamento do meio com a fita que você tiver. Nesse aqui, eu não vou fazer o acabamento agora. E, ó, o laço, ele fica assim, meninas. Bem fofinho ele, tá? Então, espero que tenham explicado direitinho. É, pra que vocês tenham entendido bem esse lacinho, tá? Vocês podem fazer em qualquer tipo de fita, qualquer tipo de fita mesmo. Isso aqui eu fiz uma fita de tecido que eu tenho aqui com essa fita aqui, né? É, brilhosa. Achei que ficou bem bonito. Essa daqui eu fiz com cetim e aqui gorgurão. Você pode fazer com só cetim, só gorgurão. As duas de cetim e as duas de gorgurão. Ou mesclar assim, tá? Eu sei que essa fita aqui de tecido não acha no Brasil, infelizmente, né? Mas você tem essa opção de fazer com cetim e com o gorgurão junto, ou dois de cetim ou dois de gorgurão, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.